Então, Rafa, era pra gente começar às 9, né? Mas hoje é sexta-feira, né? É... 4 da tarde. A gente tá começando. Sextou, pai? Sextou. Bom... Tô ferrado. Tá, meu? Porque hoje não é sexta pra gente, é sexta pra vocês. Mas a sexta de vocês, vamos ver se a gente consegue demonstrar já as partes elétricas aqui, pelo menos os movimentos funcionando. E se tudo der certo, se correr bem, a gente já vai fazer a abertura do PC aqui, beleza? Beleza. É... Aqui nós já fizemos, ó. Dá pra ver que o painel tá praticamente pronto, a base de baixo tá aqui, tá alinhada já, a base de cima tá aqui, ela ainda precisa de mais fixação, mas no geral tá aqui, tá fixo. Aqui embaixo eu coloquei algumas barras de ferro, uns calços, umas travas, detalhes que vão ser melhorados. Então, no geral, tá indo, tá indo. Mas antes da gente ajustar os detalhezinhos finos desse lado, vamos começar a cortar agora o lado de cá. Aqui é a mesma coisa, aqui vai ter uma abertura pra subir uma base com aquela... Qual o nome? Aquele tapetinho de eletrônica azul, com ferrinho de solda, uns brinquedinhos... Brinquedinhos? Por que que eu falei brinquedinhos? Uns bagulhinhos de eletrônica e tal, da hora. Mas vamos lá. É... Aqui, o jeito que isso daqui vai levantar é diferente desse. Aqui é um U, né? Dá pra ver aqui que é um U. Não sei se dá pra vocês entenderem, mas... A plataforma são duas. Essa é uma plataforma e a de baixo é outra. Quando fechado, essa aqui vira o tampo. Quando aberto, essa daqui vira o tampo. Aqui é o contrário. Quando levantar a base de eletrônica, vai ter uma porta que ela precisa abrir junto com a tampa de eletrônica. Essa porta é o que a gente vai cortar agora pra fazer a abertura e a porta. E essa porta, ela pode ter... Sei lá, é... Ferramentas na base. Pode ter alguma lumináriazinha pra me ajudar a iluminar aqui a base de eletrônica. E aí, quando ela levanta, eu tenho várias ferramentinhas dispostas à iluminação e tal. Acho que vai ficar da hora. Mas vamos fazer, vai. Aqui tem bastante trabalho. Bora cortar? Essa parte é a que meu pai, ele tem medo. Porque se ele errar, ele perde as duas peças. Porque você tem que enfiar a serra bem no meio aqui. E a gente precisa tanto da parte interna quanto externa da peça. Mas vamos tentar. Tá, cortamos aqui, galera. Ó, isso que eu falei. E agora? Que eu tirei aqui qual era a base. Acho que era essa daqui. A gente precisa... O dos dois materiais, né? A gente precisa do de dentro e o de fora. Então, é importante a gente cortar do jeito que meu pai cortou. Sem danificar as duas peças. Então, o que vai acontecer? Isso aqui vai estar aqui. Quando eu acionar, der um comando de voz. Um comando via botão, alguma coisa. Essa plataforma levanta. E aqui vai ter toda a base de eletrônica que vai estar saindo lá de baixo. Aí eu vou conseguir trabalhar. E aqui eu posso pôr algumas... Algumas ferramentas. Até spot de luz. A gente pode usar a imaginação porque a gente quiser aqui. Mas acho que vai dar boa. Bom, acabei de colocar aqui a madeira que vai em cima do trilho. Então, ela vai ficar aqui embaixo com todos os componentes. A hora que eu acionar, ela levanta e fica aqui com todos os componentes aparecendo. Acho que vai ficar legal demais. Precisa calibrar ainda, né? Os eixos aqui do trilho pra poder assentar bonitinho, ficar faceadinho. Mas ficou bem melhor do que eu imaginava. Só que quando essa base subir, né? Vai estar aqui tampadinho, bonitinho e tal. A hora que essa outra base for subir, essa daqui ela precisa abrir como se fosse uma porta, né? Então, ela abriria como uma porta e aí essa daqui assentaria assim. E aí eu teria essas duas bases. Acho que vai ficar legal, né, Rafa? E aí a hora que descer, desce assim e fecha. É que tá sem parafuso, tá ruim de segurar com duas mãos. Mas vamos agora fazer o sistema de porta aqui pra abrir. Vai dar um pouco de trabalho também, mas tá indo. Galera, a gente tá fazendo alguns ajustes aqui. A tampa a gente já prendeu aqui. Essa madeira que a gente prendeu aqui de alça aqui, a gente só tá usando como alça mesmo. Pra madeira não cair pra dentro. Então ela bate aqui e usa como face aqui. Isso aqui eu vou trocar, daqui a pouco eu vou tirar. Mas ó, aqui está aberto a tampa. E a parte de baixo da plataforma vai subir e facear aqui. E essa tampa vai ficar aqui quando eu for usar. Tudo isso tem que ser de forma automática. Então a gente tá fazendo alguns testes aqui pra ver quando levantar a plataforma, como abrir essa tampa. Vamos ver se vai dar certo o que a gente vai fazer agora. Bom galera, a gente tava fazendo alguns ajustes aqui pra ver como isso vai funcionar. Basicamente temos aqui a plataforma que sobe e abre a tampa. E aqui fica faceado a base de eletrônica com alguns componentes, com ferro de soldo e tal. Bom, dá pra ver que não fica tão faceado aqui. Por quê? A madeira é meio torta. Então a gente vai ter que fazer uma base de metal embaixo pra deixar essa madeira reta. Vai dar trabalho. Esse guia aqui, a gente posicionou ele aqui. Ele até tá meio solto, ó. Só pra levantar a madeira, a tampa, né. E esse daqui de cima é pra quando fechar, ela não fechar de uma vez e ela bater aqui. E isso a gente vai ter que refazer. Esses dois guias. Esses guias eu tô pensando em fazer em impressora 3D. Os guias legais que sobem aqui. Podem ter até o spot de LED embutido no guia. Alguma coisa desse tipo vai ficar mais legal. Só que eu preciso imprimir na impressora. Aqui eu fiz só pra teste. A cinta aqui embaixo deu bem boa. Ela puxa tranquilamente. O motor tem força. E aí a gente vai invertendo a polaridade do motor pra poder descer ou subir. Só que tudo isso vai ter que ser de forma automática. Mas funciona bem. Funciona legal. O que que eu vou fazer agora? Cara, a gente tem que abrir toda essa lateral aqui do PC ainda. E também da base de carga, da base de resfriamento e aquecimento. Só que já tá escurecendo. Então eu vou tentar cortar aqui o que der hoje ainda. Que eu acho que é a base de carga. E a base de aquecimento e resfriamento. Eu vou dar uma pensada ali como isso vai ser feito. E aí se tudo der certo hoje eu já coloco pra imprimir essa peça. E amanhã a gente já tem ela impressa pra conseguir subir e descer a plataforma. Vamos ver. Mas eu acho que vai dar certo. Bom, a gente tava aqui pensando como vai fazer as duas bases aquecida e fria. Bom, basicamente eu acho que é isso. A gente marcou mais ou menos aqui. Essa seria a quente, essa fria. E em volta de cada uma das bases vai ter o contorno iluminado. Vermelho pra quente e azul pra frio. Muita gente falou que eu vou queimar meu braço aqui. Bom, eu vou tá usando o computador mais ou menos aqui. O mousepad tá perto, mas nem tanto. E quando eu acionar essas bases, os LEDs vão acionar indicando que ela tá ativa. Então assim, tipo, mano, se o LED tá aceso, eu vou saber que ela tá ligada e eu vou tomar cuidado. E também não vai aquecer a ponto de queimar minha mão. Não é uma base pra ferver café, é um fogão. É uma base só pra manter o cafezinho aquecido enquanto eu tô na minha aula ali, ó. Tô vendo a aula, a aula dura tipo uma hora. Aí quando tá nos 30, 40 minutos, o café tá frio. Se ele tivesse em cima da base, não estaria frio. Ele estaria morninho o tempo todo. É igual a cafeteira. É igual a cafeteira, é. Só que ela vem quente e não... Não, mas aqui não vai. Não vai ter a mesma temperatura de uma base de cafeteira. Mas vai funcionar bem, com o vidrinho aqui, aquecidinho. Vai ficar da hora. O que nós vamos fazer? Eu preciso pra fazer a canaleta do LED, uma máquina chamada tupia. A gente não tá com ela aqui, tá lá no sítio, lá com meu pai. Então a gente vai cortar essa base, o quadrado, onde vai ter o vidro. E depois a canaleta pra pôr o LED e a resina em cima do LED. Vocês vão ver, o acabamento vai ficar da hora, se tudo der certo. Eu vou fazer com a tupia, mas não agora. Vamos abrir esses dois buracos aqui, coisa rápida. E depois vamos abrir o buraco da base carregadora, que é aqui do lado esquerdo. Também é rápido. Vamos fazer isso. Aqui dá pra fazer agora. Pai, ó, o que a gente vai fazer aqui agora? Aqui vai ser uma base de carga. Aí, o celular vai ficar em cima dessa base, só que eu não queria que essa base ficasse aparecendo. Eu queria que a mesa ficasse lisinha, e aí você apoiou aqui e descarregou. Só que aí você não vai saber onde é que tá a base de carga. Porque se a mesa tá lisinha, você não sabe onde tá a base de carga. É, e como o celular tem que ficar muito próximo a isso pra funcionar, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir um buraco aqui, do tamanho do celular, igual nós abrimos aqui, ó. Isso daqui vai ficar encaixado certinho ali, e a fórmica depois, quando a gente pôr a fórmica, a fórmica vai passar em cima disso. A fórmica, ela é bem fininha. Você vai sustentar isso aqui por baixo, então. É, a gente vai... Como uma coisa. Isso, isso. E a fórmica que vai sumir com isso, entendeu? Quando a gente pôr a fórmica, a fórmica desaparece com essa base. É, como se fosse uma folhinha, tipo essa lixa que tá aqui, e aí passa o celular pra cá. Só que aí pra você saber aonde vai tá carregando, a gente vai fazer o mesmo contorno com a tupia, pra poder pôr resina e LED, e vai ficar circulando uma luz verde, assim, que é a base de carga, entendeu? Bom, galera, tá escurecendo, mas vamos lá. Então, estamos com bastante coisa adiantada já. Faltam alguns detalhes, preciso fechar aqui em cima ainda. Essa madeira tá solta. Meu pai precisa lixar algumas coisas também. Aqui na frente falta um acabamento, pôr o perfil de LED. Mas abrimos aqui as aberturas de parte das tecnologias da nossa mesa. Isso daqui, então, é a base de carga, que vai faceado bem bonitinho aqui. Quando vira a fórmica, vai apagar e desaparecer com isso. Eu ainda vou conseguir carregar o celular. E eu vou ter um LED em volta aqui, que eu ainda preciso abrir essa canaleta, com a tupia. Essa máquina, provavelmente, eu vou conseguir ela amanhã. Vamos ver. Aqui em cima, vem a base aquecida. Essa base aquecida vai abaixo da madeira, só que não vai estar encostada na madeira, né? Entre essa base de vidro e essa base que esquenta, vai ter um bloquinho de alumínio pra absorver esse calor e dar o contato aqui. E essa base, eu vou proteger toda a área dela que sobra, né? Porque eu só vou querer aquecer esse quadradinho aqui. A base fria, eu não tinha explicado como ia funcionar, mas ela vai funcionar com isso daqui. Pastilha Peltier. Inclusive, teve uma galera que comentou sobre isso no canal. Gustavo, usa pastilha Peltier. O nome é pastilha Peltier, porque o criador é Jean Peltier, Rafa. Mas, essa pastilhinha aqui, ela basicamente funciona da seguinte forma. Ela é usada em frigobares, em pequenos frigobares, aqueles frigobares mini, sabe? É usado esse tipo de pastilha. Quando a gente, aqui dentro, tem condutores. Quando a gente aplica tensão, energia elétrica, nessa pastilha aqui, essa energia elétrica, ela é absorvida por esses materiais. E cada lado da pastilha se comporta de um jeito, né? Em um lado, ela esfria. E do outro lado, ela aquece. Então, assim, nós temos um lado da pastilha, que pode chegar a menos 30 graus. E o lado quente da pastilha, que pode chegar a 70 graus. Tudo vai depender da tensão que você aplica aqui, nesses dois fiozinhos e na pastilha. Obviamente que nós vamos usar o lado gelado. E nós vamos gelar aqui essa base. O lado quente, ele vai ser resfriado com dissipador e ventoinha. Porque se ele esquentar demais, ele perde a sua capacidade no lado frio. Então, eu preciso dissipar o calor gerado em um lado, pra conseguir gelar mais o outro lado. É muito curioso como isso funciona. É bem legal. Eu vou ligar rapidinho aqui, só pra vocês verem como funciona. Sem dissipador mesmo. Só pra gente ver um lado aquecendo e o outro lado bem geladinho. Vou pegar o termômetro também, que eu acho que vai dar pra vocês terem uma noção. Galera, a gente tava testando aqui o Peutier. A gente tem dois problemas aqui. Mas eu acho que vai... Na verdade, eu sei. A gente vai ter que testar na prática. O Peutier, quanto mais eficiente tá o lado quente dele, melhor. Mais frio ele fica do outro lado, certo? Você entendeu, né, pai? Aqui, eu tô mandando 15 volts. Eu tô usando um regulador de tensão e mandando 15 volts. Tá entrando 12 pela fonte e eu tô mandando 12 pra cá. É, mandando 15 pra cá. O que que tá acontecendo aqui? Eu improvisei um dissipador de calor. Eu coloquei uma chapinha de alumínio aqui e uma ventoinha ali embaixo, soprando, pra manter essa chapinha meio gelada. Mas não fica. Ela ainda assim fica quente. Aqui em cima do Peutier, que seria o lado frio, ele não tá frio. Ele tá em torno de uns 10, 15 graus. Não tá geladíssimo com a ponto de gelar uma latinha. Mas eu consigo ficar com a mão, ó. Tá de boa. Agora, se eu tirar da coisa de alumínio... O que que foi, pai? Ah, eu tava pensando com a latinha. E você tá falando que já não tá dando pra gelar, pai? Se eu... Caramba! Se eu pegar do lado de cá e medir onde eu coloquei a pasta térmica, a temperatura tá altíssima. Quer ver, ó? Tá em torno de 70 graus, 73 graus. É uma temperatura bem alta. Então, assim, a temperatura dele, ela precisa ser dissipada do lado quente pra gente conseguir ter eficiência do lado frio. Quanto mais a gente diminuir a temperatura do lado quente, mais efeito gelado a gente tem do outro lado da pastilha. Então, isso é uma dificuldade, porque pra chegar em menos 30 graus, a gente precisa não deixar muito quente do outro lado. A gente precisa dissipar bem esse calor. Eu vou ter que fazer alguns testes, porque eu queria bem gelado mesmo. Acho que seria bem legal. E aí vai dar pra gelar uma latinha. Vai dar pra gelar uma latinha, pai. Vai dar pra gelar uma latinha. Então, é isso. No próximo vídeo, eu vou usar o regulador de tensão pra tentar agilizar a velocidade do motor. Vamos testar. Vou tentar dissipar o calor melhor aqui da pastilha pra conseguir ter uma eficiência melhor. E vamos ver se vai funcionar, tá ligado? Deixa o like pra fortalecer. Compartilha com o seu brother que tá montando uma mesa tech. Se inscreva no canal. Compartilha nas redes sociais. Ah, e se você tem... Manja trabalhar com fórmica. Eu e meu pai não manja trabalhar com fórmica. Eu falo que meu pai é marceneiro, mas ele faz por hobby. A gente faz aqui pra brincar com as paradas. Você também não sabe trabalhar com fórmica. Então, mano, você manjar trabalhar com fórmica ajuda a nós aí, que nós tá lascadaço. Então, ajuda aí. Comenta as ideias, dicas. E vamos que vamos, galera. No próximo vídeo, vamos tentar colocar o perfil de LED. Fazer o corte do PC já. Talvez fazer o corte ali da iluminação de LED de cada um dos buracos que a gente abriu. E testar essas paradinhas elétricas aqui da velocidade do motor e do Peutier. É nóis. Tamo junto. Um abraço. E fui. E aí E aí E aí